O que eu quero dizer é que eu posso testemunhar as ações do Cultivando Água Boa e todas as ações da usina hidrelétrica de Itaipu na nossa região. Eu posso testemunhar as ações concretas que o Cultivando Água Boa desenvolveu dentro do nosso município. E dizer que é possível sim construir usinas e fazer com que o meio ambiente seja respeitado. O exemplo está aí. Nós podemos chegar dentro de uma propriedade na nossa comunidade e ver que as demandas que lá foram necessárias foram supridas com as ações do Cultivando Água Boa. Nós resolvemos os passivos ambientais e estamos na iminência de terminar dentro do nosso município uma ação que zere todos os passivos ambientais. Inclusive trabalhando para que o processo ambiental seja limpo e seguro. Inclusive produzindo energia com os resíduos sólidos de animais. Dados interessantes de nossa comunidade, numa comunidade que tem 12 mil hectares de terra. Dessas 12 mil hectares aproximadamente 20% já estão recuperados em matas filhares, em reservas legais, enfim, em área verde. Convivem dentro desses 12 mil hectares 5 mil pessoas e que também produzem e tem alojado 120 mil suínos e que geram dejetos de uma cidade de aproximadamente 500 mil habitantes. E isso faz com que nós tenhamos uma preocupação ambiental e que nós possamos realmente resolver esse problema. A usina de Itaipu, em parceria com o município de Entre Rios do Oeste, tem feito isso. E nós estamos prontos para fazer com que a qualidade de vida, através da correção dos problemas ambientais na nossa comunidade, sejam resolvidos e tenho certeza que a parceria entre Itaipu Binacional e o município de Entre Rios do Oeste, assim como Itaipu Binacional com todos os municípios lindeiros ao lago de Itaipu, assim como Itaipu Binacional com todos os municípios da Bacia do Paraná 3, estão fazendo todo o esforço para que a produção de energia seja compatível com o cuidado com o meio ambiente. Tenho certeza que esse é o caminho e podem encaminhar juntos essas duas ações. Tchau, tchau.